Mais uma vez vim com vocês a game play de minecraft, Grey Tracing. Lá vamos nós falar de cyberpunk, porque parece que é impressionante. Eu acabo de falar um negócio aí vem outra bomba ou simplesmente alguém me falou uma coisa que eu não sabia e aí eu tenho que fazer uma pequena correção no vídeo e tal enfim eu espero não precisar gravar outro vídeo a respeito desse assunto me corrigindo a respeito de um detalhe mas o fato é que o último vídeo que eu fiz foi falando sobre a questão dos sete anos de desenvolvimento em oposição a quatro anos de desenvolvimento prático não estou falando de pré-produção nem de pós-produção estou falando de produção após produção entra marketing entrar enfim entre uma série de coisas legendas a pré-produção entra a questão do roteiro as reuniões a produção de fato é quando os artistas sentam na frente do computador para animar fazer modelagem 3d programar esse tipo de coisa e acho que a gente pode incluir junto a isso a questão da trilha sonora mas vamos lá eu tinha alegado que eu não entendi o motivo né que havia sido escondidos escondidas as informações de que o jogo estava sendo produzido feito desde meados de 2016 final de 2016 para cá o que faria na verdade o jogo ter quatro anos de produção e não sete ou oito como muitos alegam e porque essa informação havia sido escondida do público e a verdade é que essa informação não foi escondida do público eu achava que havia sido mas não foi tô deixando para vocês aí eu deixei um link fixado no último vídeo que eu gravei a respeito desse assunto mostrando que já havia sido dito que o jogo estava sendo produzido na verdade no final de 2016 em diante em que antes disso não tinha e vou deixar aqui a foto do artigo também para vocês darem uma olhada mas o link do artigo tá aí da página enfim para vocês quiserem ler se não me engano inclusive está todo em português é e eu comi música eu comi mosca eu não sabia dessa informação eu não vi uma não vi uma divulgação pesada em cima desse assunto e todas as vezes que eu ia conversar sobre esse assunto com alguém ou que eu ouvia os comentários dos críticos e das pessoas que estavam na hype e toda vez que havia algum adiamento era sempre a mesma ladainha sempre o mesmo blá 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 esse jogo tem sete anos que tá sendo produzido um pano de incompetentes vão adiar de novo e infelizmente não era isso infelizmente o jogo estava abaixo do tempo necessário eu aproveitei e também fui assistir ao vídeo finalmente na íntegra na época eu tinha visto pedaços do Adam Zinskiff explicando aquela aquela imagem que ele está visivelmente abatido explicando a respeito da enfim fazendo o pedido de desculpas oficial e dando a versão oficial também da empresa a respeito de todos os problemas envolvendo o lançamento de Cyberpunk e uma das coisas que me chamou atenção no que ele disse foi o seguinte eles escolheram eles eles escolheram eles tiveram uma uma eu não vou nem dizer que foi uma decisão criativa porque foi mais uma decisão técnica para que o jogo não tivesse loading screens fosse e fosse algo inovador e fosse tivesse mais próximo do estado de arte que a CD costuma entregasse aos jogos e todo aquele assunto eles tiveram uma uma decisão técnica de fazer o jogo programar o jogo numa espécie de stream é como se o jogo fosse programado para streamar a si mesmo dessa forma eu não vou saber explicar tecnicamente porque eu não tenho esse conhecimento mas dentro daquilo que eu entendi como leigo o jogo a forma que o jogo foi programado é que ele extrema a si mesmo impedindo assim que existam muitas demoras e travamentos de loading screens que esse tipo de técnica funciona muito bem em hardware mais recentes como PC e a nova geração de consoles mas há um desafio a parte muito maior do que aquilo que eles previram quando se se trata de hardware mais antigo e que constantemente eles precisavam voltar ao hardware antigo dos consoles para poder fazer ajustes porém ele completa essa parte da seguinte forma todas as vezes nós tivemos que voltar ao hardware antigo para fazer ajustes nunca notamos muitos bugs e os bugs que foram notados foram consertados eu acho assim eu até daria o benefício da dúvida se fossem digamos assim coisas específicas vou dar um exemplo e olha só o carro não tá mexendo as rodas enquanto enquanto a gente joga no hardware antigo eles vão lá mexem alguma coisa beleza agora dá pra ver agora dá pra ver as rodas dos carros mexendo ok bora bora voltar PC aí não sei que faz mais um teste olha as portas não estão abrindo das casas e dos dos apartamentos volta para o hardware antigo tá 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 certa isso tá abrindo a porta tá abrindo a porta dos apartamentos e das casas tá tá abrindo beleza largo o hardware antigo vão voltar PC e para o hardware mais recente do PS5 e Series X eu poderia dar o benefício da dúvida e acreditar que aconteceu isso e por causa disso eles não viram todos os outros erros mas honestamente eu acho isso difícil de acreditar eu acho muito mais provável que eles largaram os consoles até o último instante ficaram trabalhando nos consoles novos largar os consoles da da antiga geração é isso que eu tô querendo dizer ou da geração atual até aquele momento ficaram trabalhando nos consoles da outra geração da próxima geração e no PC e quando faltava cinco minutos para acabar o jogo o treinador olhou e falou assim rapaz a gente tá perdendo de três a zero pega lá aqueles atacantes que a gente não botou para jogar e põe os atacantes aqui faltando cinco minutos para ver se eles conseguem fazer gol corrigir um problema como foi o lançamento dos consoles da atual geração ou geração passada em cinco minutos ou cinco dias ou dois meses não dá tempo eu que não sou programador eu que não trabalho na área eu sou leigo e completo ignorante sei que não é possível imagina eles que trabalham com isso a sei lá 15 20 anos enfim pode ser que alguma coisa que eu tenha dito aqui tenha mudado pode ser que alguma coisa que eu tenha dito aqui tenha mudado do momento em que eu gravei o áudio até o momento em que eu postei o vídeo e eu vou ter que gravar outro vídeo para complementar assim como foi essa questão dos quatro anos em oposição aos sete anos agora deixa eu deixar uma coisa bem clara eu fiz uma enquete no canal e perguntei para as pessoas o que é que elas sabiam de fato do que estava acontecendo na de decidir e a não ser que as pessoas tenham mentido na enquete muitas muitas disseram que sim achavam que o jogo estava sendo produzido há sete anos e muitas outras disseram que achavam que o jogo estava sendo produzido há sete anos e que não tinha problema nenhum com o motor gráfico com a engine que era no caso o que que eu achava e a verdade é que o jogo estava sendo produzido há quatro o jogo não tinha engine ela estava sendo feita e aprimorada ao longo da programação do jogo ao longo enfim da feitura do jogo e também nem eu nem muitas outras pessoas sabíamos que boa parte do time de desenvolvimento havia saído da empresa essa é a verdade isso agora baseado na entrevista do Jason esqueci o sobrenome dele para o blog barra revista especializada Bloomberg e de acordo com a informação de ex-20 funcionários que teriam dado entrevista para ele então essa é a forma informação oficial de fontes extra oficiais já a informação oficial é aquele vídeo que a CD Prod gravou e que infelizmente como eles perderam totalmente a credibilidade com a indústria e principalmente com os fãs e os consumidores fica difícil acreditar na palavra dos caras tá aí mais um vídeo sobre esse assunto pelo amor de Deus espero que o próximo vídeo que eu grave sobre cyberpunk seja para falar sobre um grande pet um grande pet que parece que sairia ou sairá hoje dia 21 e que resolveu inúmeros problemas mais do que isso espero poder também gravar a respeito a respeito de todo o conteúdo que foi tirado e que eles começaram a trazer de volta ou acrescentar novos conteúdos que final de ano e início de ano para CD Project Red que final e início de ano pessoal é isso vídeo bem curto bem rápido um abraço Deus abençoe e até e aí o o o